Salve, salve, galerinha! Aí, aí, galerinha, tudo bom com vocês? É, galera, a placa de vídeo chegou! Olha só que placa extraordinária, galera, bem construída, gostei bastante, detalhe por detalhe nela, olha só, que legal, não tem marcas, assim, de uso, é uma placa que aparenta ser nova, muito nova mesmo, então, os conectores, ó, não é uma placa usada, na verdade, ela é a RX 580, 8 GB de RAM, tá aqui a entrada dela, né, a entrada é de uma HDMI, e essas duas aí, né, que também são, para monitores, né, os monitores mais avançados, o meu monitor aqui, ele é um pouco antigo, então, vou usar aqui um adaptador, aqui as ventoinhas, ó, agora nós vamos testar para ver se ela vai funcionar, perfeita, primeira impressão, gostei bastante da placa, muito legal mesmo, pesada, tem um pezinho significativo, muito, muito legal, então, tá aí, galera, mais um vídeo aí, ok? Deixe o seu joinha aí, deixe o seu like aí, muito legal a placa de vídeo, gostei bastante mesmo, bem construída, muito legal mesmo, ok, galera? Se inscreve aí no canal, fui!